Hoje aqui na GP Veículos vou falar de três oportunidades de carros em consórcio, já com carta contemplada, ou seja, você chega e leva, simples assim. O primeiro é esse Etios que você está vendo, ele é 1.3, modelo XS, você vai dar uma entrada e vai pagar a parcela de R$ 560. Um carro completo com uma parcela de R$ 560, eu tenho certeza que vai caber aí no seu orçamento. E tem outras oportunidades para você também. Eu vou mostrar agora o Sentra, o Sentra é 2017, é o modelo S. Gente, esse carro está tão bonito. E você também vai dar uma entrada e vai pagar parcelas de R$ 930. Realmente a carta contemplada é um excelente negócio para você que quer pagar parcelas ainda menores, porque é totalmente diferente de financiamento e você sabe já como é que funciona? Não sabe? Vem aqui tomar um café, vem conversar que você vai se encantar com essa ideia. E vou falar também do Ford Ka. Esse Ford Ka, ele é 2018, 1.0. A mesma coisa, você vai dar uma entrada, mas parcelas de R$ 608. Mas Ju, e aí, é consórcio, eles vão pegar meu carro na troca? Vão! Vão valorizar meu carro? Com certeza, um carro bem avaliado. E a entrada pode ser facilitada. Então você só tem benefícios com a carta contemplada aqui da GP. Anota o endereço e vem para cá, Rua João Bernestai, aqui no São Vito, número 391. Anota o telefone 971524420. Vem agora para você não perder essa grande oportunidade da GP Veículos. E aí, nós vamos para vocêность.